Bom dia, hoje é sábado, dia 8 de... não, dia 14 de novembro, 8h56 da manhã. Hoje é o último dia de liberdade, amanhã começa o lockdown aqui na Itália. Nós vamos sair para o último dia de evangelismo, mano. A gente vai fazer o que dá hoje. Daqui a pouco chega o meu amigo, David. Se ele não vai poder vir, mas amor, eu e o David, e a minha querida esposa Letícia. Aproveite a viagem. Bom dia, bom dia, bom dia. Sei pronto? Bom dia, bom dia. Nessuno ti ha visto. Nessuno ti può vedere che sei arrivato, frate. Allora, ragazzi, com'è stato? L'ultimo giorno. Quale, com'è il cuore? Sempre lo stesso. Non ti preoccupare, non temere le capire le notite. É vero. Questo è il salmo... Cento di... Questo salmo qua. Non temere le cattive notizie. Quindi andiamo a praticare la buona notizia. Andiamo. Prima dobbiamo vedere dove andiamo. Quanto non abbiamo deciso. Dovemo andare. Un bel caffè, vai giù. Ah, adesso stai bene, Sergio. Ossia, come so se ci veste, chissà. Vai, brillate, vai, vieni di noi, di noi. Lascia questa casa, Sergio, vieni. Buooo. Galera, a gente sta indo a buscare il carro, ora è l'ultimo giorno di liberdade. L'ultimo giorno di liberdade, poi è il lockdown e ora è la orazione, fino a che Gesù venga. Ragazzi, facciamo questo, predichiamo il Vangelo fino a quando Lui non ritorna. Questo è quello che dobbiamo fare, questo è il motivo per cui respiriamo, questo è il motivo per cui ci svegliamo al mattino. Quindi non ti fermare, ok? Fino a quando Lui non ritorna. Uh! Chegou a ora, l'ultimo rolè. Pessoal, stiamo pensando che non c'è una alma in Positano. Non c'è, penso che questa parola è di frio, se bene che sta calore, ma funziona più nel vero e lockdown, non c'è. Ma non a Piano, è buon che a Positano, non c'è per andare là. Chegiamo in Sorrento, perché a Positano non c'è nessuno. Qui si. Abbiamo qualcosa prima, di cuore. Voi, è lui! Scusi, sei tu? Scusi. Wow, compriney. Comprimè! Scusi! Che bello! E poi ci udiamo con la parola della Bortessa, non vi dimenticate. I'm sorry… Amizade, daqui a pouco você vai viver. Fica aí. Pessoal, tô no meio da edição aqui, mas eu tenho que explicar pra vocês exatamente o que tá acontecendo aqui. A gente chegou no restaurante, vamos almoçar. Eu olhei pras paredes e vi que o cara era um campeão de pizza, mano. Tinha dado várias entrevistas e eu olhei pra minha câmera, olhei pro David, meu paletista e falei Mano, qual a melhor estratégia de se falar com esse cara aqui agora? Vamos só fazer amizade ou o quê? Vamos usar uma estratégia que a gente já usou várias vezes. Vamos fazer uma entrevista com ele, perguntar algumas coisas E depois, no meio dessa conversa, a gente fala de Jesus. E essa foi a estratégia. No entanto, como você vai ver nesse vídeo e no outro vídeo também, na próxima entrevista, porque a gente já entrou na pegada, já entramos na pegada das entrevistas, sabe, entrevistando todo mundo no meio da rua pra ela que dava, né? De entrevistador, de apresentador de TV pra pregar o evangelho. De youtuber, pra se fazer youtuber pregar o evangelho. Sempre na hora que tava fluindo a parada, alguém nos interrompia. Aconteceu nessa e na próxima. É, o evangelismo nem sempre é fácil. Não vale a pena. Essa estratégia é demais. Vocês sabem o que interromperam? Interrompem o quê, mano? O bagulho é uma luta espiritual também, o evangelismo nem qualquer coisa. Algumas situações acontecem, às vezes, que impede. E a fluida do outro dia é mais complicado, mas a semente é sempre semeada. E dá um trabalho colocar essas legendas, não se imagina. Sou bem, Luiz. Ele te presenteia uma que a povo brasileira. Sim. Alô. Isso aí, qual? Tem um santo dele. Eu debaixo dele, eu dou mal. É, ok? É, tu uma galinha de... É, meu amigo, o teu teu... É, exato. É, meu amigo, o belo. Alô. E a prima te presenteia. Como pessoa, como pizzeria. Sugerirão agli amici, quando vierão em Itália aqui, Vem ira a mangiar a pizza da te. E depois eu tenho perguntas para fazer. Vá bem. Tu me respondi o que você quer. Vá bem. Ok? Ele é Giovanni, um dos mais grandes pizzaioli a Napoli. Você que está em Brasília, ou em qualquer parte do mundo, quando você vai vir aqui a Napoli, a pizza, você vai ter que comer aqui, com esse amigo Giovanni. Uma pizza pazza. É um prazer. E graças, e graças, e graças soprattutto per il cuore que ci mette in questo lavoro. E tutti i torni, i trofei, e le coppe, e le gare vinte da... Tu hai detto uma coisa. Tu hai detto Quello que estamos vivendo é o preço que, tante volte, l'essere umano se prende com as suas mãos. E eu quero dizer uma coisa a te, Giovanni. C'estou esta pessoa, este homem corajoso, de nome de Jesus, que, para mim, e para você, um dia, pagou o preço que nós tínhamos pagado para os nossos erros, com a sua própria vida, concedendo-nos a oportunidade de ter uma relação com ele. E hoje, este amigo, hoje, este amigo, quer dizer só a Giovanni, que, te amo, e quero dar-te a força de que tu hai bisogno, para poder ir avanti neste momento da tua vida. Senhor Jesus, eu te quero agradecer pela vida de Giovanni, e que, neste tempo, ognuno de nós precisa de te, de conhecerti personalmente. E tu, hoje, sei aqui para dir-te, Giovanni, eu te amo, até o ponto de dare a minha vida para te. Graças pela vida de Giovanni. Giovanni, graças a Deus, graças pela amor, graças pela pizza, graças pela entrevista, e Deus te benedico, Giovanni. Te proteja. Olha essa pizza lá. Mas tu, frá, sei um entrevista da TV, Deve andar. Vamos, pessoal. Eu sou de uma casa. Fato bem. Você é de uma Castellamara. Estamos em Castellamara. Agora vamos terminar o dia fazendo um evangelismo aqui. As estratégias são maravilhosas. Tem um rucão. Tem o sol e as plantas. O que mais você precisa para pregar? Só isso. Não precisa mais de nada. Está tudo fechado. Cidade já pré-lockdown. Onde andamos? O meu vídeo será belíssimo. Como você está? Mas se você não quer estar lá embaixo, você pode colocar também em meio a eles. Sim. 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 Todos. Exatamente. Assim. E aí, rapazes. Estamos aqui. Estamos aqui em Castellamara. E encontramos uns italianos. Napoletanos que torcem para juvenis. É. Cristiano Ronaldo é o melhor. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para eles. Que pensam do problema deste mundo? Que aconteceu com este mundo? De quem é a culpa? Não sei. Quando você olha o mundo, um pre-loss-down. É tudo um fato político. Quando... Just... Mas também para o fato político. Pensam que antes do fato político existe algum problema neste mundo? Dovão ir até antes do Covid. O mundo não é perfeito. Não, não é perfeito. Sempre plenamente de problemas. Falam da fim do mundo. E não é perfeito. Não é perfeito. Não é perfeito. Não é perfeito. Nós somos apenas nós. Somos culpáveis de tudo. E segundo você, qual é a salvezza para esses problemas? Tem uma salvezza? Não existe a salvezza. Não existe a salvezza. Não existe? Não existe a salvezza. Não existe a salvezza. E eu estou aqui para fazer esses vídeos. Só para lembrar que há alguém que te ama davvero. Ainda se esse mundo te faz entender de nós. Alguém que foi morto para nós. E foi morto para nós. E foi morto para nós. E foi morto em seu nome é Jesus. Ele. Ele. Quando encontramos em Ele a esperança. Eu posso olhar nos olhos e dizer, Você é mesmo meu filho para mim. Não é meu inimigo. Não somos aqui nós. Nós somos todos nós. Falamos da política de Deus. O dinheiro de Deus. Quando o verdadeiro Deus é morto para nós. Nós podemos nos conhecemos. E agora que entramos neste lockdown. O mundo cai por terra e não temos a segurança de nada. Estamos vindo aqui para lembrar. A única salvezza é pregada. É pregada. A única salvezza é pregada. E Ele nos responderá. C'está uma esperança verdadeira. E essa esperança é Jesus. Dio está procurando alguém que lhe ajuda. Dio poderia fazer tudo. Dio poderia... Vocês viram duas vezes a mesma coisa hoje. Mas está bom. A guerra está declarada. Nós não vamos parar. Nós vamos pregar o Evangelho. Estava a maior presença de Deus. Rolando a conversa, a maior aberta. Chegou a polícia mandando a gente sair de lá. Mas vamos ao mesmo tempo, galera. Sim, não te fermemos, frio. É na guerra. Vamos para frente. E se é uma Cuiper 20. Oi, Patinho. E se é uma Cuiper 20. Amém.